Quanto ganha um avaliador de vídeos? Vem cá que eu te explica! No Quai existe uma ferramenta do avaliador de vídeos. Os níveis do avaliador vão do nível 1 até o nível 7. Então o nível 7 é o último nível do avaliador de vídeo. A função do avaliador é avaliar os vídeos que são sugeridos pelo Quai. É o Quai que coloca os vídeos no centro do avaliador para o avaliador avaliar. E ele precisa dar a sua opinião se o vídeo é bom, ruim ou se é indiferente. E dessa forma o Quai consegue tirar de circulação alguns vídeos que não são tão legais para a plataforma. Porém, nessa ferramenta de avaliador de vídeos não existe uma monetização. Existe apenas um chamado valor de contribuição. E esse valor de contribuição é composto pelos pontos que a gente consegue avaliando os vídeos. E esses pontos, esse valor de contribuição serve apenas para a gente subir para o próximo nível. Ele não é monetização. Então o avaliador de vídeos hoje não tem nenhuma monetização aqui no Quai. Não recebe nada. E aí